As informações, profissionais mais velhos de empresas têm cada vez mais a diversidade ali para as equipes, além de ensinar os mais novos profissionais, que são a experiência acima de tudo, né? E enfrentar também as habilidades do momento em crise. Veja a reportagem no Balanço Geral. Rosa é unanimidade entre os colegas de trabalho. Dizem que o sorriso dela faz o dia de todos mais feliz. Tô sempre amorada e eu não gosto de estar triste, não. Eu já chego deixando todo mundo para cima, erguendo o astral de todo mundo aqui dentro do mercado. Não deixo ninguém ficar triste aqui, não. A encarregada entrou na empresa há uma década. Aos 66 anos, ainda tem muita lenha para queimar. O que a gente tem é que cada vez mais ir para frente, né? Não tem o que ficar em casa, parada. Surgiu-se oportunidade para as pessoas de idade que antigamente não tinha, era mais discriminado, né? Hoje não. Hoje tem bastante oportunidade, né? Para as pessoas de mais idade. E é o que nós temos que batalhar para ser feliz e sempre trocar para frente, né? A gentileza é o cartão de visita do Júlio César, de 61 anos. Júlio César, vem cá, me conta. Como é que é trabalhar num ambiente em que a maior parte das pessoas tem menos do que a sua idade, né? É legal, é tranquilo? Você sempre trabalhou em ambientes assim? Sempre, sempre trabalhei. A gente tem que se adaptar em todos os ambientes. Se tiver menor pessoas de menos idade, você tem que trabalhar igual. Todo mundo ali dentro não tem diferença de idade. O trabalho é igual, você tem que fazer todos o mesmo trabalho, um respeitando o outro. Na época que o outro é mais novo, você vai desrespeitar ele. E os mais novos, a mesma coisa. Então, tem que tratar tudo igual. Enquanto o Júlio aqui é o mais velho do setor, do açougue, o Renato é o mais jovem, tem 40 anos, né, Renato? E como é que é estar no meio de pessoas mais experientes? Eles querem, às vezes, mandar em você? Ou vocês se dão muito bem e não tem essa, não? A gente dá muito bem, né? Porque a primeira vez que eu trabalho nisso, meu ramo é outro, né? Porque quando eu entrei aqui na empresa, eu entrei na reforma, né? Daí fui promovido, né? Daí passei pro açougue, né? Mas é bem bom trabalhar com os idosos, né? Que a gente aprende mais coisas, né? Profissionais com 50 anos ou mais estão maduros e com o aumento da expectativa e da qualidade de vida em perfeitas condições de produzir. Empresas que apostam em equipes compostas por diferentes gerações tendem a ter mais sucesso. Tendem a ter mais sucesso desde que elas se dediquem pra uma liderança que saiba conduzir esse grupo diversificado, né, de maneira a tirar proveito da diversificação. A gente não pode deixar de notar que há também ainda um certo preconceito. Os mais experientes são mais resilientes, viveram crises que os jovens não viveram e podem ajudar a empresa em momentos de dificuldade. A gente passou recentemente pela pandemia que foi uma crise nova, né? E na pandemia a gente viu que pessoas mais velhas enfrentando uma situação que o mundo não tinha testemunhado, elas tiveram uma certa resiliência e os mais novos tiveram um certo, né, descompasso com essa situação. Isso é um bom exemplo pra mostrar como que as empresas podem ganhar tendo essas equipes, vamos dizer assim, diversificadas. Tá aí, muitos experientes, né, estão lá pra ensinar os mais jovens que estão chegando. E em todos os setores também, viu, em todos os setores mesmo. Te mostrou aí a diversidade em alguns setores, por exemplo, aí no mercado, mas até no nosso meio também, no meio do jornalismo, né, aquelas pessoas mais experientes que têm muitos anos de vida, aí consegue ensinar aquela pessoa que, por exemplo, está saindo da faculdade, que está se formando agora. A experiência ajuda e ajuda muito, ajuda mesmo. Eu falo isso pela experiência de vida que eu tenho. Eu tive muitos professores na minha vida que me ensinam hoje ainda e me ensinaram muito, muito mesmo. Então, eu sempre falo assim, tudo que de positivo você conseguir pegar das pessoas com mais experiência, vai te ajudar e ajudar muito você no crescimento aí na tua empresa, tá bom? E você que é mais jovem, não tenha medo de perguntar, não. Pergunte, questione, peça pra pessoa te ajudar. Ela, com certeza, vai dar uma força pra você. E lá na frente você vai ter só o que agradecer, agradecer mesmo. E em todos os setores, a experiência de vida, porque a pessoa já sofreu tanto dentro da empresa, ela sabe te ensinar os caminhos corretos pra você não levar nenhum escorregão, tá bom? Parabéns à reportagem, achei muito interessante mesmo. E você que é mais jovem, não tenha medo de perguntar, de pedir ajuda. Eles, os experientes, estão lá pra te ajudar, beleza?